de um outro assunto, uma história bacana da gente trazer aqui, é o seguinte, essa história comovente, bacana, bonita, envolve a filha de um cara muito querido aqui da Jovem Pan, já participou aqui do Morning Show algumas vezes, tem uma presença de espírito, é um coração alegre, diverte, um cara divertido, inteligente, que sempre que aparece aqui no Morning Show, faz a gente dar boas risadas, que é o Vampeta, comenta futebol aqui, né, vinheta Jovem Pan, tá sempre ao lado do Nilson Cesar, a filha do Vamp recebeu uma ligação de um cantor de quem ela é fã, agora quem segue com a história é você, Fefito. Olha, prepara o lenço, você aí de casa, porque essas histórias, pelo menos a mim, tocam muito assim, eu fico de fato meio sensibilizado, histórias que envolvem luta pela vida, normalmente se lembram a gente do que realmente se importa, que é sobreviver no final das contas, e sobreviver feliz, não espalhando ódio por aí. Se você não conhece Shawn Mendes, Shawn Mendes é de ser porque foi o Justin Bieber há uns anos, sabe? Só que ainda mais gatinho e talentoso, ele que tem músicas como Senhorita, Mercy, In My Blood, que vocês certamente já ouviram tocar na rádio em algum momento. A Giovanna Santos tem 16 anos, ela é filha do Vampeta e há 4 meses ela tá internada lá nos Estados Unidos à espera de um transplante do coração. E aí, veja só você, ela que é muito fã do Shawn Mendes fez um vídeo com a ajuda das pessoas do hospital pedindo pra ter oportunidade de falar com ele e divulgaram o vídeo. Tão bem que o vídeo chegou até o astro canadense, que inclusive já veio ao Brasil algumas vezes. O Shawn Mendes ligou pra ela via FaceTime, eles fizeram aí uma ligação, uma chamada de vídeo, e aí conversaram por 15 minutos. A gente tem um trechinho desse vídeo, prepara o lencinho, vamos ver, vai, solta aí. A Paulinha já tá chorando. Eu posso chegar e ver você quando eu tô em Miami, próximo. Ok. Ok. Ei, eu tenho uma pergunta, você tem Instagram ou Twitter ou algo? Sim. Você tem um Twitter? Eu tenho Instagram. Ok, qual é o seu Instagram? Dandy, D, A. G, A? Não, D. Oh, D, D, A. Yeah, D, A, N, D, 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 Y, 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 Santos. Santos, got it, got it. Dandy Santos. You're gonna follow me? I'm gonna get you. Ah, thank you. You're going to Brazil, right? Yeah. Hopefully, I'll go. Gente, ó, eu tô de olho lacrimejando já. É, mas é bonitinho, vai. Não tem como não, sabe? Porque são pequenas coisas que fazem a felicidade das pessoas, sabe? A felicidade das pessoas não se faz colocando a boca no trombone pra divulgar a notícia falsa, pra agradar determinadas plateias, não. A felicidade das pessoas se faz, ó, com atenção e carinho, com pequenos gestos. Ele vai seguir ela no Instagram e isso fez ela ganhar a odia dela. E ela é alguém tão otimista que mesmo esperando um transplante de coração, dizia, espero estar no Brasil também. Porque ela pergunta no vídeo se ele vai pro Brasil em breve e ele diz que sim. E é uma coisa assim, né? A gente cruza com o Vampeta aqui e eu não sabia dessa história. Eu não sabia que a filha dele tava passando por isso. E fiquei sabendo hoje porque essa notícia é uma das mais lidas na internet, né? Essa notícia é uma das mais lidas hoje na internet. E a gente nunca sabe pelo que as pessoas tão passando, né? Até mandei uma mensagem pro Vampeta e toda a força pra família que dê tudo muito certo. Sabe, toda a energia positiva aí. Giovana é o nome dela? Giovana Santos. Ela vai passar por um transplante de coração. É uma coisa bastante séria. Ela tá tendo o melhor atendimento possível. Olha que coisa boa, né? Poder estar. Ela mora em Miami. A irmã também mora lá. E que dê tudo muito certo. Muito certo. Só pra completar a história, porque eu fiquei emocionada aqui. E aí perdi o fio da meada. O Shawn Mendes mandou um presente pra ela. Depois, ela disse que recebeu um quadro dele com autógrafo, uma blusa, um moletom, uma sacola, um boné, pingente, pulseira e pôster. Tudo autografado por ele. Ele mandou pra ela de presente no hospital. Ela espera conhecê-lo pessoalmente em algum momento. Claro, ela disse que ficou completamente sem palavras e não acreditou. Ela disse isso em entrevista à Veja. Ela contou com a ajuda da irmã Gabriela, nesse momento o Apoio Família, a Conta Muito Família é tudo, pra poder conseguir entrar em contato com ele. E ela divulgou o vídeo no Twitter. Eu acho incrível. E se você quer saber um pouco mais sobre a doença dela, tudo que ela falou sobre é que de manhã ela faz tratamento respiratório. Depois vai pra academia, porque ela tenta manter a respiração e o tônus muscular. Depois ela volta pro hospital, porque tem muito suporte lá. Legal, bacana. Bom, toda a nossa força aqui, nossa energia é boa pra família do Vampeta, pra Giovana Santos, filha do Vampeta. Vai correr tudo bem. Tamo aqui na torcida, velho Vampi. Só quem conhece o Vampi. Pô, Chalmendes, não dá um follow, hein? Fica seguindo ela aí. Só quem conhece o Vampi sabe o cara legal, gente. Boa, alto astral. Ele diverte a redação. Ele conta as histórias dele. Ontem ele me ligou ontem à noite. Eu não tava nem sabendo dessa história do Chalmendes. Ele me ligou ontem à noite pra dar notícia também, pra falar. E, claro, ainda mais agora que você é pai, né? Você acaba se comovendo ainda mais com uma história como essa. E a gente deseja toda a força aí, toda a recuperação mais rápido possível. E que o Vampi mantenha essa alegria que ele mantém todos os dias aqui na Jovem Pan. Isso aí, Vampi. Tamo junto. Agora...